Vou mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram aqui em casa e que talvez vocês se interessem, são coisas bem interessantes, alguns presentes e coisas que eu comprei também, vamos fazer uma espécie de recebidos. E eu gosto de indicar coisa boa, então eu fiz uma compra pelo site deles, tá? Chegou super rápido, cheirosinho, tudo bonitinho, dobradinho, achei uma graça. Essa coisa fofa aqui foi um presente, eu queria agradecer a Fátima, querida Fátima, tá? É um porta-chupeta, né, que na verdade prendedor de chupeta, que também tem essas bolinhas aqui, ó, que também é pra criança morder, eu amei. A Bete, minha aluna querida, que deixou pra mim esse livro daqui, ó, Bete, eu amei, viu? Vou começar a ler já, desde já, né, porque não custa nada saber os segredos de uma encantadora de bebês. Esse daqui foi a O que me mandou, tá? Eu mostrei pra vocês há alguns dias que eles me enviaram umas caixas pra colocar no armário da Débora, né, e eles enviaram isso daqui também, que é uma identificação pra essas caixas, tá? Pra etiqueta não soltar. É pra fazer essa identificação aqui, ó, nas caixas, tá vendo? Tem uma tagzinha aqui pra colocar na beirada da caixa, então é pra fazer isso. Porque se você coloca a etiqueta direto na caixa, muitas vezes a etiqueta cai, ela é autocolante, mas cai. Esse daqui foi um presente da Chique Chique, Chique Chique Brasil, tá? Obrigada, Maria Cecília e Roberta, eu amei. Primeiro que a caixa é linda, super cheirosa e tem uns presentes pra Débora aqui, vamos ver o que que é. Olha que legal, são uns saquinhos pra organizar as roupas pra maternidade, ó, pra colocar aquele look, gente, os looks dela. Aqui é transparente, ó, com voalzinho, tá vendo? E aqui tem até o nomezinho dela. E aqui também, ó, tem vários tipos de fraldinha, ó, tem paninho de boca com o nome dela, aqui uma toalha fralda, né, e aqui uma fralda um pouco menor também. E aqui aquele lençolzinho de forrar carrinho, bem prático, né? E essa daqui eu deixei por último, que é uma caixa imensa, que chegou da Paramount. Calma aí que eu vou abrir. Esse daqui foi tipo caixa do Papai Noel, ó. Veio um monte de organizadores. Esses daqui eu achei muito legais, ó, que são compridinhos, tá vendo? E é todo cheio de furinho, então pra geladeira ele é ótimo. Ó, e eu falei em geladeira, nem sabia que tinha isso aqui dentro. Olha esse daqui que máximo, é uma gavetinha pra você prender na geladeira. Arrasaram, uma gavetinha de acrílico, ó. Eu ouvi a palavra acabou as caixas? Acabou! Acabou! Gente, esse é um momento muito importante pra gente. Quando o moço fala assim, acabaram as caixas pra subir. Então agora tudo que tá aqui é nosso pra gente organizar, entendeu? Por isso essa animação toda. Aí o que que acontece? No meio da mudança dessa, assim, que a gente tá aqui na maior correria, colocando tudo em ordem e tal, já tiramos todas as caixas. Aliás, ó, pra vocês verem. Tiramos todas as caixas, só falta uma pra abrir ali, ó, guerreiras. No meio disso tudo só tem uma coisa que salva. Umazinha só, que vocês vão... E adivinha onde eu tô? Aqui, ó, na nossa cenada de casa. Não posso mostrar muito, mas... Mas já vou dizer pra vocês que sábado a gente vai falar sobre bijuteria, acessórios. Então se você tem dificuldade de organizar aqueles cordões que se embolam, sabe? Você não sabe se coloca na gaveta, num cabide, se você coloca num porta-bijuteria, aonde você enfia, esse monte de coisa que tem aí na sua casa, a gente vai dar um jeito nisso sábado. É o que acontece comigo. Eu guardo tudo dentro de uma caixinha dentro do meu armário, aí eu quero usar esse meu cordão que é lindo. Olha que coisa maravilhosa que acontece. Como é que eu posso sair com esse cordão assim, desse jeito? Quem nunca passou por isso? Tudo embolado. E aí você demora horas pra desembolar. Aí você precisa ou ter paciência, ou ter a Priscila Saboia, que é a nossa organizadora profissional, pra dar uma ajuda pra gente. Com certeza. ...leira, né? No seu armário, pode utilizar daqui. Tchau, caixa, né? Você pode até utilizar a caixa pra essas coisas maiores, coisas que não se embolam. Aqui, por exemplo, só ficaram as pulseiras? Elas não vão se embolar, então você vai conseguir ver tudo. E eu consigo ver todas elas. Exatamente. Maravilhoso. E aí você usa, por exemplo, uma caixinha com as pulseiras, e esse gaveteirinho aqui com as coisas miúdas que você tem. Isso, outro dia eu comprei um kit com quatro, custou três reais. Sim, bem baratinho. Ele é autoadesivo. É, que dá pra tirar, não tira a laca. Isso. Ai, que barba. E aí você pendura. Quando ele tá pendurado, você não vai correr o risco dele embolar com outro cordão.